A gente precisa saber três coisas, na realidade, do ponto de vista médico, para começar o tratamento. Um, qual é a doença? Que é a biópsia que vai nos dar isso, ou a cirurgia. Dois, qual o tamanho da doença? Quando a gente faz o diagnóstico. E isso a gente chama de estadiamento. E três, quão saudável, quão sólida a pessoa está. Quais tipos de tratamento ela pode aguentar, visto o quadro clínico dela atual. A gente não faz tratamento igual para uma pessoa de 80 anos, do que a gente faz com uma pessoa de 20 anos. Os tratamentos têm que ser adaptados à pessoa. Mas vamos falar primeiro do estadiamento, que é quantificar a doença. Uma vez que você tem o diagnóstico, o que a gente tem que fazer? Ver quantas doenças tem no corpo. E isso vai mudar totalmente o tratamento que a gente faz. Se a doença estiver localizada, se estiver só no lugar de origem dela, e aqui vamos falar como exemplo, os cânceres de mama, por exemplo, que são as coisas mais comuns aí no tubo rosa, e as pessoas mais comuns aqui no site, que a gente mais fala. Se a doença estiver apenas na mama, ou na mama axila, é um tratamento. A gente vai fazer um tratamento com o intuito de curar a doença, de sumir com ela. A gente vai usar cirurgia, eventualmente químio, eventualmente rádio. Se a doença estiver na mama e outros órgãos à distância, ossos, fígado, enfim, qualquer outro órgão que não seja mama axila, o tratamento não consegue sumir qualquer doença de todo. O tratamento tem por objetivo controlar a doença pelo maior tempo possível. Nesse caso, a gente não usa muito cirurgia. A gente vai usar mais quimioterapia, hormonioterapia, talvez rádio. Enfim, depende do estadiamento, tá? O estadiamento, então, é quão grande é a doença no momento que ela foi diagnosticada. E agora a gente vai traçar o plano. E é importante saber o objetivo do tratamento. Existem três objetivos principais do tratamento. Que a gente divide... Três situações principais do tratamento. Divide de adjuvante, neoadjuvante e tratamento metastático. Então, vamos entender as situações isoladamente, né? Adjuvante, o que é? É um tratamento que a gente faz depois de uma cirurgia para reduzir o risco daquela doença voltar no futuro. Então, imaginamos, você operou um câncer de intestino, ele estava com um tamanho relativamente grande, a gente vai fazer quimioterapia para reduzir o risco daquela doença voltar mais para frente, tá? Então, esse é um tratamento que a gente chama de tratamento adjuvante. Então, vamos supor que a pessoa está com câncer de mama e ele está relativamente grande na mama e na axila. Não existe mais em nenhum outro órgão. Então, a gente vai fazer um tratamento com quimioterapia antes de operar. Que é o tratamento que a gente chama de neoadjuvante, tá? Então, o tratamento com remédios com o objetivo de reduzir a doença e facilitar o tratamento mais para frente, tá? Isso é feito em câncer de mão, pode ser feito em câncer de pulmão, câncer de intestino, também é feito esse tipo de tratamento. A gente chama de neoadjuvante. Quimioterapia antes da cirurgia, tá? Ovário também, por vezes, a gente faz esse tipo de tratamento. E existe tratamento para doença metastática. Que é o seguinte, a doença já saiu do lugar de origem dela. No momento que ela apareceu, ela já apareceu em dois lugares diferentes. Na mama e no fígado, na mama e nos ossos. Então, o que aconteceu ali? Ela cresceu, a doença cresceu, alcançou a corrente sanguínea e a célula se espalhou pelo corpo, tá? Nesse momento, na maior parte das doenças, hoje, a gente não tem possibilidade de curar, de sumir com a doença de toda, tá? O objetivo do tratamento passa a ser, então, o controle da doença. Você vai fazer remédios e esses remédios vão reduzir a doença ao máximo e deixá-la parada em controle pelo maior tempo possível, tá? E aí, varia de doença para doença o tempo de controle de cada medicamento. E é aí que a gente fala sempre de medicamentos novos, que eles chegam sempre nessa situação, tá? Para algumas doenças, a gente consegue controles muito longos, como, por exemplo, câncer de testículo a gente cura, inclusive. Melodoma a gente cura. Mesmo metastático, em alguns casos, né? Câncer de mama, a gente consegue longos anos de controle. Câncer de pulmão com mutação do GFR. A gente passou de quatro meses de controle de 1970 para mais de cinco anos de controle, e agora, 2017. Então, as coisas estão melhorando ali, né? Tem doenças que você consegue controlar por mais tempo, e doenças que você consegue controlar por menos tempo, que a gente precisa de mais pesquisas ainda, tá? Mas sempre o objetivo nesse momento, ou na maior parte das vezes, o objetivo é controlar a doença, tá? É deixar o máximo de tempo possível parada, com a melhor qualidade de vida da pessoa, e estender no máximo possível da vida da pessoa, tá? Então, esse é o objetivo do tratamento da doença metastática. E por que a gente não opera? Porque não adiantaria a gente, na maior parte das vezes, obviamente. Digamos que você tem um câncer de mama que está na mama e no fígado. Se você operar a mama, você não pode operar o fígado. Ah, vou tirar os dois. Você está tirando o que você está vendo. Provavelmente, existem mais células que estão circulando pelo sangue, e dali a dois, três meses, vai aparecer em algum outro lugar. Então, você vai fazer uma cirurgia, que é um risco à toa. A pessoa vai demorar para recuperar daquilo, daqui a pouco aparece de novo. Então, o que a gente tem que fazer? Tratamentos com remédios, para que o remédio vá pelo sangue. E aí, ele vai alcançar qualquer parte do corpo onde aquelas células estão. Porque a célula usou o sangue. Então, a gente usa o sangue também para alcançar o câncer, onde quer que ele esteja, mesmo que a gente não consiga ver as células microscópicas no exame de imagem ainda. A gente faz uma tomografia, não vê nada no pulmão. Mas não quer dizer que não vai aparecer mais para frente se a gente não fizer tratamento. Então, por isso que a gente faz tratamento. Com remédios.